Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e trazendo pra vocês mais uma partida insana de Free Fire Aliás, partida não, caça ao tesouro, sim o décimo segundo tesouro do mapa E galera, hoje eu vou estar acompanhado aqui com a Sayuri, ela tá também com a sua continha boot E a gente vai atrás desse mapa do tesouro E galera, é o seguinte, eu sei que a gente postou o vídeo aí e ficou meio esquisito Porque as setas bugaram, mas isso foi no jogo, tá? Isso aí é do jogo, isso aí foi nessa atualização e ela acabou ficando bugada, certo? Mas, eu vou mostrar pra vocês uma setinha aí de como você conseguir encontrar o mapa do tesouro mesmo com essas setas bugadas, tá? Então, fica prestando atenção, assiste o vídeo todinho, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos Deixe o seu like e estoura esse botão de like, não custa nada E deixe seu comentário, pra que a gente possa trazer o melhor pra você Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Então, galera, é o seguinte, a gente vai descer aqui Tá? É bem aqui próximo Dessa área Tá? Aqui entre Plantejo, Riverside, Mill, Bimazak e Peak Ela fica bem no meio, localizada bem no meio É daquela Pode se chamar de Hidroelétrica, não sei Eu não sei, é uma barragem, né? Essa pequena barragem aqui E olha, a gente vai fazer diferente Diferente da última vez que a gente recomendou Pra vocês Que fizessem primeiro um loot Né? Vai atrás de Lootar alguma coisa E pegassem Pra se garantir, se protegendo aí E galera, é o seguinte Toda vez que você ativar aqui Você vai notar que a seta, ela tá cortada, certo? Então observe A parte onde tá o borrão É a ponta da flecha Tá? E aonde tiver cortado bem retinho É a parte de trás Então o que você deve fazer? Você tem que seguir O borrão Tá? É só seguir esse borrão pra frente Pra onde ela estiver apontando E aí Você vai encontrar o mapa do tesouro Vai tá um pouco Pouco mais difícil, sim A dificuldade vai tá bem maior Da gente tá encontrando esse mapa aí Só tomar cuidado Pra não encontrar nenhum boot agressivo Ou Aí Facinho, né galera? O macete é esse É você se aproximar o máximo possível Aqui da torre Dessa torre aqui Dessa antena de transmissão Ou dessa torre aí de energia Bora ver Opa, boot agressivo Boot agressivo Tem dois Tem dois boot agressivos Esse aqui já pega um soco na testa Se não Nossa, eu sou um ninja muito ruim Aí, caiu Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificação de novos vídeos Tudo de bom sempre Valeu Ah E não esqueça Os 15 primeiros Que deixaram seus comentários Vão tá concorrendo Aos gift cards Que serão sorteados No nosso canal Então deixa aquele comentário bacana Nem que seja uma crítica Pra que a gente possa estar trazendo Melhor conteúdo Pra vocês Valeu E Tchau Ooooooooooo Ooooooo Tchau.